Olá, amigas do canal Fofoca Pega Sábado e queremos desejar a todas uma ótima noite e claro que sejam muito, mas muito bem-vindas para mais uma resenha, a nossa resenha de hoje. Não perca a chance de também se inscrever no canal, clicando no botão inscrever-se e depois ativando também o sininho de notificações, marcando a opção todas. Aproveitamos para mandar um beijo e um abraço bem carinhoso e especial para a amiga de resenhas Eliette, do canal Eliette Comentarista, que fez um vídeo falando de nosso canal e de nosso trabalho. Eliette, muito obrigado pelo carinho e sem problemas, pela pequena troca de nomes. Amiga, isso só acontece com quem faz, com quem trabalha e claro, logo que vimos o que você postou, nos sentimos muito, mas muito felizes em ver o quanto a senhora curte o nosso canal, curte o nosso trabalho e claro, esperamos ficar ainda um belo tempo por aqui, viu? Beijos, beijos minha linda. Dito isso, vamos que vamos para a resenha de hoje. Galera, e Crícia Lima, hein? Vez por outra, alguém nos pergunta, por onde anda Crícia, irmã da Pathy, sobrinha da Lene e prima do Arthur? Crícia Lima, realmente há semanas que não movimenta o canal aqui no YouTube, embora ela sempre esteja postando alguma novidade lá pelo Instagram. Aliás, tempos atrás a Crícia já havia sinalizado que o seu canal no YouTube copiaria os moldes do canal da Marcinha de Jesus, irmã do Michael, prima da Dani Lima, estão lembrados? Pois é, ela só falaria coisas relacionadas a Deus, a Bíblia, ou seja, seria um canal de pregação e de testemunho. Mesmo assim, levava tempo para que Crícia postasse alguma novidade e quando postava, as visualizações eram bem baixas, com muitos comentários pedindo sabe um quê? Pedindo que ela retornasse a postar vídeos de vlogs do seu dia a dia, mostrando suas filhas e por aí vai. Afinal de contas, um canal que antes focava o seu dia a dia junto com suas quatro filhas, seu marido, fatalmente causaria saudades dos inscritos que se inscreveram lá e acompanhavam tudo o que ela postava com esse foco para assistir o seu dia a dia. Enfim, talvez por isso Crícia Lima tenha pensado melhor e até voltou a falar sobre o seu dia a dia. Mas, como antes, ela sempre mantinha um hiato muito distendido entre um vídeo e outro. Só para termos uma ideia, o último vídeo postado lá no canal Crícia Lima foi sobre a Sexta-feira Santa. E olha que já estamos quase chegando ao dia das mães agora, em maio, e nada dela postar vídeos novos. Pois é, como falamos, é um hiato muito distendido. Aliás, há uma grande expectativa se agora, no dia das mães, em maio, vai acontecer o tão comentado e tão aguardado reencontro. Reencontro de quem? O reencontro entre Crícia Lima e sua mãe. Que, em vídeos passados, pelo que dizem as pessoas, prometeu que iria reencontrar a filha, reencontrar as netas, inclusive a netinha mais nova, que é a filha de Crícia, no caso, que a avó ainda nem conhece. A galera só espera que a vovó não leve pão de presente para ninguém por lá, muito menos para as netinhas. Faça-me o favor. Pelo Instagram, entretanto, Crícia Lima parece que não está muito preocupada com toda essa movimentação dos inscritos que pedem a volta dos vídeos. Recentemente, ela deixou uma breve mensagem nos stories sobre o que significa para ela a expressão quem não é visto não é lembrado. E pelo que ela descreveu na mensagem, junto com exemplos bíblicos, ela finalizou dizendo que o mais importante é você ser lembrada por Deus. Isso que importa, disse ela, na concessão da graça. E vendo as postagens de Crícia no Instagram e também as mensagens, não se pode deixar de perceber uma outra coisa também. Não se pode deixar de perceber as diferenças gritantes, principalmente entre as famílias e vidas de Crícia e de sua irmã, Pathy. Enquanto uma sonha, de forma delirante, em alçar voos inimagináveis, mesmo tendo na Terra responsabilidades e realidades que são óbvios e empecilhos para tudo isso, Crícia dirige e organiza toda a sua existência, juntamente com os das filhas e do marido, direcionados apenas para uma rota, uma única rota que é a espiritual. Rota essa que parece dirigir sem janelas ou retrovisor, apenas à frente. Custe o que custar. Enfim, cada cabeça, uma sentença e suas escolhas, não é verdade? Galera, então essas foram as de hoje. Se inscrevam no canal Fofoca Pega, ativem também o sininho de notificações, marcando a opção Todas, não podes crescer, hein? Um excelente final de semana para todas vocês, um domingo abençoado para todo mundo, para sua família, para todos os seus amigos, e gratidão, gratidão pelo carinho de cada uma de vocês, pelo acompanhamento de todos, sempre em nossas resenhas. E se Deus assim o permitir, até a próxima! Tchau, galera!